Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar Pessoal, hoje eu estou aqui com esse computador All-in-One, ele é o da CCE, é o Solo A45 Qual que é o problema dele? Botão Power, botão de ligar O botão de ligar dele foi quebrado, quebrou inclusive aqui O botão, cadê ele? O botão, ele inclusive chegou a soltar E como que funciona esse botão? Eu não consigo trocar o botão Então ele fica aqui assim, dessa forma, ele vem parafusado aqui em cima E aí, fica assim, e aí você pressiona o botão aqui Mas o que aconteceu aqui? Que o botão quebrou, se soltou, inclusive quebrou aqui também Então para a gente não ter que pedir essa parte aqui, até porque eu procurei e não encontrei essa parte desse botão Nós vamos fazer aqui uma troca, tá? Nós vamos trocar esse botão de Power, nós vamos passar ele para cá E é isso que eu vou mostrar nesse vídeo Bom pessoal, então vamos lá Você está vendo aí que o microscópio está ligado E o que a gente vai ter que fazer então Como eu estava falando, o botão de Power aqui, o botão plástico, vamos dizer assim, ele quebrou E não tem como eu trocar aqui, tá? Para poder eu inverter, me retirar um botão e colocar no local desse aqui Então o que a gente vai ter que fazer, pessoal? A gente vai ter que trocar aqui no circuito Eu vou querer passar Vocês podem ver aí no microscópio, esse aqui é o On Off Que é o botão de liga e desliga, o botão está logo aí Quando eu pressiono esse botão, deixa eu pegar aqui uma pinça para me mostrar melhor Então, esses três aqui, esse, esse e esse, eles são o Terra E esse aqui é o positivo, tá? Então é ele que quando eu pressiono o botão, ele que vai à Terra Ele que vai GND, né? E aí ele manda esse sinal para cá, ok? E aqui ele vai e segue para outros lados aí também Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que trocar esse botão pelo Backlight Porque esse botão de Backlight Deixa eu só trazê-lo aqui na câmera No microscópio Esse botão de Backlight aqui Ele na verdade, pessoal, ele é meio que inútil, né? O que ele serve? O computador está ligado e você quer desligar a tela dele E deixar ele continuar ligado, porém com a tela desligada É como se você desligasse o monitor do seu computador E deixando o computador ligado Muito bom quando você está fazendo downloads durante a noite e tudo mais Porém esse computador aqui é um computador de empresa E eles não usam dessa forma Então aqui não vai fazer diferença para eles não E também é totalmente reversível, tá? O que eu vou fazer aqui não vai afetar em nada, ok? Então aqui, ó, esse aqui do Backlight Esse aqui, ele é os negativos Esse aqui é o positivo, tá? E o botão está logo aqui O que nós vamos fazer? Vamos raspar essa trilha aqui do Backlight Vou raspar ela logo aqui, ó E nós vamos danificar ela mesmo, tá? Vamos tentar fazer aqui De uma forma que a gente só estraga ela, tá? A posição minha aqui está muito ruim Mas Com calma a gente chega lá Ela está aí Tá? E agora a gente vai tentar Desgastar ela aqui para poder A gente cortar ela E aí se futuramente depois Se quiser voltar ao normal, né? É muito fácil também É só vir cá e fazer a solda aqui A do botão aqui Um pinguinho de solda já resolve Isso aqui dá um trabalhinho Por causa mais Por causa da posição, tá? Ó Está indo O negócio é você botar a força para baixo Para você tentar Estragar a trilha Ou seja Eu estou cortando essa trilha Tá, pessoal? Ó Difícil, hein? Mas devagar a gente chega lá Vamos ver como é que está ficando Deixa eu pegar aqui A escovinha Eu sei que ainda não ficou pronto Ó Chegou o cliente, pessoal Vou só atender o cliente E já volto Bom, pessoal Vamos continuar aqui Onde que nós estamos Aqui E aí, joia? Bom dia Bom dia Tudo bem? Tô joia, e você? Graças a Deus Pode ficar à vontade aí Tudo certo, né, Rodrigo? Tá, não tá? Não Precisando de chuva, né? Precisando muito Tá, não é piorado aqui, não Graças a Deus Tá tendo até de bom? Tem o quê? Tá tendo até de bom? Então Aqui até que eu achei que diminuiu bastante Tava tendo Agora não tá tendo tanto mais, não Não, ainda tem? Uai Vê com a Alessandra lá Eu aqui Eu não tô sentindo, não Só bater na porta ali Que ela tá Chama ela Dá um grito nela aí A ver Olha aí pessoal Devagarzinho a gente chega lá Já tá terminando Tá vendo lá O pessoal do combate a dengue Tá aqui verificando Né, isso é bom Tá indo Meio chato, mas tá indo Finalizar aqui agora o cantinho Só falta aquele cantinho ali Pronto, acho que deu certo Deixa eu colocar aqui Deixa eu passar aqui pra gente ver como é que ficou Ainda tem um pedacinho ali Vamos garantir né Vamos garantir que é melhor Agora sim, agora eu tenho a certeza Ó, tá vendo? Eu desgastei aqui Acabou pegando um pouquinho aqui, mas Não afeta em nada não Eu vou desgastar a mão um pouquinho pra dentro Aqui Mas aqui pessoal Já tá pronto Aqui é só questão de capricho Não tem necessidade Com multímetro Opa, ele correu aí Mas com multímetro Agora nós vamos olhar Pra ver Se por um acaso Vou colocar o multímetro aqui em escala de continuidade Pra garantir que nada Aqui está Um contato Deixa eu Deixa eu voltar Colocar ele aqui Ó Aqui a posição que é muito ruim pessoal Mas É o que nós temos Pra Pra um momento Ó Ponta preta tá Aqui Nesse pino Se eu encostar aqui Vai bipar Certo? Mas se eu encostar aqui Não pode bipar E ele não bipou Ok? Então Aqui ó Tá pegando aqui ó E aqui Não tá bipando Ok? Então o corte foi Foi bem feito Se futuramente quiser Voltar ao normal É fácil demais pessoal É só a pessoa vir aqui ó O técnico Ou se voltar pra mim aqui né Só vir cá E colocar aqui ó Um pontinho de solda aqui ó Uma bolinha de solda Já resolve Agora o que nós vamos fazer? Daqui Pra cá Pra gente colocar aqui no Cadê ele? Aqui Eu vou Simplesmente soldar um fio Tá? Esse fio eu posso soldar ele aqui Eu posso soldar ele aqui Eu posso soldar aqui Aonde eu quiser Deixa eu ver aqui se tem algo mais próximo Ó Tô seguindo a trilha Tem ele aqui ó Ok? Deixa eu ver se ele tá mais próximo daqui Tá pertinho pessoal Olha só Ele aqui ó Aqui Pra me enxergar com ele aqui Ele tá aqui Eu posso soldar um fio aqui Ok? Pra confirmar que realmente Eu segui a trilha correto Eu vou pegar aqui O meu multímetro E vou Colocar Uma das pontas aqui E a outra ponta Lá No positivo Do Do botão de liga e desliga Né? E bateu Ok? Tá beleza Vamos soldar esse fio aí Obrigado viu Até mais Tchau 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 Ó Vamos passar o fluxo Aí Vou passar o fluxo aqui Ó Vou passar o fluxo aqui E vou passar o fluxo Aqui E agora Vou pegar um pedacinho De fio ali Pra gente fazer Essa solda Ok? Ok Tchau Tchau Ó Peguei um fio aqui Deixa eu ver se eu consigo Deixar na posição aqui Que vai ficar pegando O tempo todo Né? Posição aqui Realmente ficou péssima Né? Olha só É só esse pedacinho Esse pedacinho aqui Que eu preciso Então Daqui Ligando aqui Tá? Já liguei o ferro de solda Ó Aqui ó O que que eu vou fazer? Eu vou Desgastar ele Com o ferro de solda Mesmo Ok? Ó Vamos virar do outro lado Virou não? Virou tanto que Ó Ó Tá aí E agora pessoal Eu vou molhar ele no fluxo aqui Vocês não estão vendo isso Mas eu só coloquei a pontinha No fluxo Tá? Vou estanhar ele Já tá estanhado E agora nós vamos soldar ele Lá no pino Ok? O ferro de solda Tá com uma bola Enorme de solda Aí na ponta Soldou Mas eu não Não gostei da solda não Vou dar mais uma reforçada Aqui Agora sim Ó Muito bom Tá? Pra garantir E ficar bonito Vou dar mais uma molha Mais uma soldadinha Lá de cá Ok Tá firme Tá beleza E agora Eu vou cortar o fio aqui Ó Porque O fio que eu peguei aqui É muito grande E eu vou precisar agora Só desse Pedaço aqui Ó Ok? Então como é que eu faço? Eu coloquei o fio ali Enrolei ele Já vou aqui Ó Desgastar ele Bem aqui Onde eu vou precisar dele Ok? Desgastei De um lado Vou desgastar do outro Também Pronto Agora ele já tá à vista Aí Tá? Deixa eu ver se eu consigo Colocar na posição melhor Pra vocês Eu acho que assim Ficou melhor E agora eu já vou fazer A solda E depois Pessoal É só eu Cortar o fio Ok? Então aqui A solda vai vir aqui Vou segurar aqui Um pouquinho Acho que já até soldou Não Ainda não O ideal seria Passar um pouquinho De fluxo Deixa eu passar aqui Opa Esbarrei na câmera Na Na câmera não No microscópio Então ele não soldou ainda Mas foi até bom Ter esbarrado o microscópio Ficou melhor aqui Ok? Ó Prontinho Soldou E agora aqui Ó Essa parte de cá Que eu não preciso dela Eu simplesmente Corto ela aí Vou usar um alicate Aqui pra cortar É um alicate De unha Que eu tenho aqui Que eu uso Deixa eu mostrar pra vocês Ó Ok? Já tá lá Tá beleza Agora é hora do teste Né pessoal? Posso desligar Meu ferro de solda aqui Reorganizar de novo E aí a gente pode Fazer o teste Como que a gente vai fazer O teste aqui? Tá? Antes de ter que ligar A máquina Coloca o multímetro Em escala de continuidade De novo Tá? Uma das pontas Você põe ela aqui Tá? Do lado aqui Do backlight E a outra Você Põe ela Lá no No botão On Off Lá No positivo Do botão On Off E aí ó Você vê que ele tá dando Continuidade Ok? Ele não pode dar Continuidade com os botões De terra E não está dando Ok? Tá normal Então Acabou que virou O mesmo botão Ok? Se eu Colocar ele Tipo No terra Daqui E no positivo Aqui E pressionar Como é que eu vou fazer isso? Ai ai Pera aí Deixa eu ver aqui Acho que aqui Eu vou conseguir fazer ele pressionar Só empurrar ele pra cá Aqui E pressionar Ah não vou conseguir fazer esse teste agora Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o teste direto na máquina Como que a gente vai fazer isso? Eu vou ligar a fonte dele Vou pressionar O botão que a gente acabou de adaptar E esse cooler tem que rodar Ok? Deixa eu só pegar a fonte dele Prontinho Tá aqui a fonte Ó Peguei a fonte Deixa eu ver aqui Se eu consigo Posicionar a câmera De uma forma Que vocês vão ver O cooler Vocês estão vendo o cooler aí? Ou não? Deixa eu ver aqui Desculpa a bagunça aí pessoal Deixa eu ver se vocês agora conseguem Agora vocês conseguem ver o cooler aí E tá aqui O botão Vocês conseguem ver Eu pressionar o botão? Consegue também Então Agora o botão de liga e desliga Ficou sendo esse de cá Vamos ver se vai funcionar Vou pressionar o botão Ligou Ok? Vou pressionar o botão de novo E ele tem que desligar Segura um pouquinho Desligou Deixa eu tirar o HD aqui Pra gente testar de novo Sem o HD, né? Senão vai acabar estragando o HD Vamos lá Liga de novo E desliga O cabo que eu tirei foi o cabo SATA do HD aqui de dados E não o cabo de energia Mas tudo bem Agora pessoal Pra finalizar Vou voltar a câmera Ok? Pra finalizar aqui Eu vou ter que refazer aqui Essa partezinha aqui Da onde segura Mas vocês não estão vendo Daí da câmera Mas também Não faz menor diferença Também Eu vou finalizar aqui Essa parte Tá? Aonde segura aqui Que na verdade Eu só vou desgastar aqui Um pouquinho com o ferro de solda Tá? Pra fazer a cola E aí Eu vou Já deixar ele pronto E eu volto Quando ele estiver pronto Pra gente fazer o teste junto Ok? Bom pessoal Tá aí Fiz a remontagem Tá? E aí agora Só lembrando A gente fez a troca dos botões Né? Aquele botão aqui Eu nem cheguei a colocar ele de volta Nem pra questão de estética Porque Fiquei com medo dele cair depois E acabar Ficando solto aí dentro Entendeu? E O botão de ligar então Ficava Aqui Né? E nós passamos ele pra cá Lembrando que aqui Seria o backlight Quando você pressiona o botão A tela desliga Né? O computador continua ligado E quando você pressionava de novo A tela ligava Tá? Os do meio aqui São os de brilho Tá? Os de brilho continuam do mesmo jeito Então aqui ó Vamos tentar aqui Pra ver se vai funcionar Então vamos Fazer o teste né? Vou pressionar o botão Já liguei a fonte dele Vou pressionar o botão E aí A gente vai ver Ó Pressionei o botão A luz ali já ligou E Tá lá Na tela CCE Ok? Tá iniciando O Windows aí Ok? Então O vídeo de hoje Foi isso Tá? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Quem gostou Deixa o like Quem não gostou Pode deixar o dislike Mas não se esqueça aí De se inscrever no canal Marcar o sininho Pra que toda vez que sair Um novo vídeo Você seja notificado Um grande abraço E até o próximo vídeo E aí E aí E aí Obrigado.